E aí, Garela. Garela. Beleza. Hoje vocês vão aprender o quê? Vocês querem aprender? Quer aprender? Sim. O quê? É brincadeira cai? Não cai. Não cai. Cai. Isso aqui é uma brincadeira dos anos... 80. 80. Com bolinhas, ó. Vem aprender. Como vocês sabem, nós somos o... Balance Show. Você é a... Ana. Eu sou a Mariane. E hoje a nossa convidada é a Sofia Soares. Oi, gente. Tá aí, ó, o arroba dela do Instagram. Segue ela lá, tá bom? Ela também é integrante dos foras de série, tá bom? Pra nossa brincadeira do cai não cai, a gente vai precisar de... Uma vareta. Uma vareta não. Então, pega a vareta, que é outra brincadeira dos anos... 80. Foi. Ou 70. Não sei. Então, pega a vareta, tá vendo? Pega a vareta. Bolinhas. Aqui a gente... Não. Aqui a gente usou bolinhas de isopô, mas tem bolinha de gude também. Aqui é mesmo. Eu não ia trazer mais bolinhas de gude agora. Não, calma. Calma, vamos explicar. Ó, a gente pintou. Você vai... Um... Mais. Vamos ao ser... Um... 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 E a gente também pegou uma na nossa pele A garrafa pet, tá? A garrafa pet aqui, ó, a gente cortou, você vai ver aí tudo e tudo com essa parte E a gente protegeu pra não cortar E a gente fez uns furinhos, olha, pra poder fazer o encaixe das varejas Música É muito bacana, muito bacana E quem derrubar mais bolinhas, perde Ou seja, o objetivo é não derrubar as bolinhas tirando as varetas, né? Né E vamos brincar? Tchau Bota as bolinhas, que tchau, a gente vai brincar agora Encaixa as varetas Bota as bolas Ih, por que você? Tem que dar isso não Ó, já derrubou uma Quem foi que derrubou? Eu Já foi você, vamos lá Vai, vou tirar uma, hein Tirei uma vareta Tirei uma vareta Eu vou tirar a amarela Tirei Tirei Calma Mais rápido Vai Mais rápido Vai, Ana Ih, derrubou já Vai, puxa Vai, Sufim Ah, derrubou Derrubou Ah, derrubou Ela derrubou várias Ixi 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 Sou eu, pera Perdeu E aí, galera Se você assistiu Comenta aqui embaixo Se inscreve aqui, ó Desse lado, né? Se inscreve, ativa o sininho Dá o joinha aí Comenta aqui o que você achou Beleza? E aí, ó Segue lá no Instagram e tal Né? Né Valeu Tchau E aí, galera? Beleza? Beleza E ela ainda tá mexendo Tem que tirar as bolas daqui de baixo Peraí Não, pera Tchau 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 Tchau